Fala, fala galera Começamos mais uma brincadeira aqui Direto da Serra Alta E vamos começar assim Cachorro louco de 60 Feito por mim no recorte Vamos começar a brincadeira e vamos jogar pro alto Porque é mais um dia de diversão Segue, comenta, compartilha Vem com a gente galera, vem com a gente, valeu? Vamos botar pro alto agora A cachorro louco E vamos brincar Galera, eu acabei de mostrar aí Subindo o cachorro louco que eu fiz de 60 Vamos jogar ele pro alto agora Vamos começar agora Ele assim Cachorro louco de 60 Que eu fiz Subindo Subindo E vamos ver os tos aí hoje Vamos ver os tos aí hoje Cortei lá Pô, cortei e voei pra outra Mais uma galera A última Eu estanquei Cortei duas e estanquei Vamos ver Mais uma Pronto, foi pro alto Vambora, pra guerra Vamos ver aqui Foi pra lá Onde eu cortei lá Cortei mais uma Vamos ver O que é isso? Não deixa passar por baixo não, hein? Que se eu passar por baixo assim, ó Ó, 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 ó Já mandei uma? Mandei uma? Agora me mandou, me deu escadão e mandou Mas eu mandei uma, né? Uma foi comigo Hehe Uma foi com Jesus Vamos, galera Tudo feito por mim Olha aí Tudo feito por mim Tudo feito por mim É corte simples, mas que aparece bem Fala bonita no alto aí Olha aí Vai embora, pô Pegou, pegou Pegou, pegou Já foi já Tá maluco, ó É muito poder, cara É muito poder, pô Tá doido? Vai com Jesus mesmo Que arrasada, porra Porra Não vai não, hein? Já caiu, já caiu fedendo Já caiu na minha rabiola já aqui, caiu já, ó Olha lá, foi embora Olha aí Tô lançando mais uma Só subindo pitbull enraivado, hein? Só pitbull enraivado Vamos que vamos Já foi lá, cortei, ó Já foi, ó Foi embora Foi embora Haha Mais uma Fugiu Correu 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 Tem coragem não Não teve coragem, que é incrível Abriu e não entrou Pô Porra Vergonhoso Já cortei Largou, largou, largou Largou, deixa ele puxar Trava no chão, trava no chão Já cortei Já cortei, já lá Cortei, ó Haha Amigo, ele pegou, aí Haha Carregou Também Eu vou cuidar boa para caramba Muito boa Ah Muito boa Eu não filmei essa, não deu tempo de eu ligar a câmera. Pô, mas essa pipa fez história, essa aí. Aí virou em bolo, a junta ali, pô, mas não deu. Pô, essa aqui na minha cabeça, eu caí na linha dessa pipa do aparelho dele, aí ele puxou a minha pipa. Pô, essa aqui que eu vi agora, ele cortou bem mais oito pipa, é, porque eu tinha cortado cinco, aí cortei uma daqui seis, cortei outra ali, sete, aí tu chegou, aí cortei essa aqui oito. Aí cortou a raia na mão ele, ó, mantei a sua, ah, esse aí tá mais pra frente, escorreu o jantar o todo, ele tá mais pra frente ali, ó. E embaixo do Flamengo. Sabe por que eu não voei? A minha linha tá na rabiola dele, ó. Olha lá. Olha a minha linha na rabiola dele. Foi no cabrecho, cara. Sabia? Eu não voei. Olha lá. A minha linha tá na rabiola dele. Vou no cabrecho. Foi no cabrecho. Cuidado aí. Pô, ela arrebentou uma pedaço na minha linha, pô. Ela veio aqui em cima da rabiola. Olha, onde ela tá, André? Olha, 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 olha. Tô vendo. Pastor, só eu te falar que ela tem preto, tu vai acreditar em mim? Claro, pô. Ela tem preto. Ela tem preto. Olha lá, cara, as bolas são pretas mesmo. Aí, moço, aí moço. Aí, moço. Dei uma fila pra ele e o meu poder. Vamos ver. Vamos ver. Ele é filho do Cadinho, ó. Isso aqui é filho do Cadinho, isso aqui. Olha, ele tá com a vermelhinha ali. Vamos ver. Olha o que ele faz com a vermelhinha, hein. Olha lá. Aí. Vamos ver. Tô na vermelhinha, hein. Tô na vermelhinha, hein. Vamos ver. Já foi ali? Não, já foi. Foi um. Foi um, vai. Já foi. Aí puxou. Já foi um, ó. Vamos ver. Foi. 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 e aí e aí e aí e aí o amor mas tá bom aí ó aí coisa linda que eu faço no papel brilho e aí e aí e aí e aí e aí tá aprendendo ali isso mesmo E aí tá aprendendo vai puxar 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 soltou lá soltou tá bom vai fui E aí e subiu aí galera outra eu fiz no papel brilho, no papel brilho subiu, outro brilho se meteu não é dele uma das mais bonitas que eu fiz no retalho, taqueada que eu fiz com sobra de papel muito linda taqueada que eu fiz com sobra de papel vamos para o alto, o que a gente ta prendendo aqui vai, vai, foi galera, o papel é papel fantasia dourado, estrela dourada com branco vamos para o alto, já subiu já subiu, vamos lá olha lá, treme treme é é vai gerar . 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 Ficou rodando essa imundícia, né? Não cortei! Caraca! Me cortou, hein! Me cortou! Primeiro eu voei, galera! Aí, primeiro eu voei! Primeiro milho é dos pintos! Calma, já vem já! Deixa eu me voltar! Caralho, a grossura dele! A primeira que eu fiz agora aí de 60, ó! Do time do coração aí, vai pra volta agora! Aí do Vasco agora vai pra volta! Aí! Aí tem um top, ó! Aí tem um top, ó! Cortei lá! Ih! Pô, cortei e voei pra outra! Corteira! Corteira! Cortei! Foi um... Corteira! Cortei a amarela também, ó! Ih, caralho! Tem todo mundo ali agora! Cortei a amarela também! Cortei de duas! Corteira! Pendeu lá! Corteira! É... estanquei! No mato ali! Estanquei no mato ali! Quando eu ia descendo o cara, estanquei no mato! Mas cortei as duas e não fui, galera Já cortei, já foi embora Já foi embora com Jesus, ó Cortei as duas, ó Olha lá, as duas, eu não tentei, ó As duas, tentei, ó As duas, hein Duas, mais duas